Eu te deixei Pois te abandonado Não quero mais te amar Eu te deixei Com isso só no canto Desculpa, mas vale Que eu vou você no momento de estar Saiba que tu andaste Derrada por mim Pois te abandonado Não quero mais te amar Pois derramando tuas Lógrimas Eu não te darei perdão Amor Para mim destruir A minha alegria Eu não quero não Eu te deixei Com isso só no canto Desculpa, mas vale Teu rosto tem um momento de estar Saiba que tu andaste Derrada por mim Pois te abandonado Não quero mais te amar Eu te deixei Muito só no canto Desculpa, mas vale Teu rosto tem um momento de estar Saiba que tu andaste Derrada por mim Pois te abandonado Não quero mais Ainda onde tu me procuraste Implorando meu perdão Mas não serás perdoada Porque quem me ordena É meu coração Eu te deixei Eu te deixei Com isso só no canto Desculpa, mas vale Teu rosto tem um momento de estar Vai bastindo uma tarde Derrada por mim Pois te abandonado E não quero mais Que a gente tem um momento de estar E não quero mais E não quero mais E não quero mais E não quero mais E não quero mais